Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal de hora em hora aqui no Repórter NBR. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com os secretários de Segurança dos Estados para discutir a situação nos presídios. Um dos pontos da pauta é a criação de 27 núcleos de inteligência policial nas capitais do país, ação prevista no Plano Nacional de Segurança. Também é tema do encontro o cronograma de execução dos recursos federais liberados para a área de segurança. Para o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, a separação das facções pode reduzir as rebeliões nas prisões. A primeira proposta que eu faço é no sentido de separar. Não tem como você fazer conviver num único ambiente inimigos. Na medida que você coloca numa mesma prisão, embora separado em pavilhões ou por grades, você corre o sério risco de ter rebeliões para que eles se degladiem, para que eles se matem. Então a proposta que faremos é nesse sentido de haver separação das pessoas integrantes da facção A e da facção B. E o governador do Rio Grande do Norte, que se encontrou em separado com o ministro da Justiça, disse que tem recebido o total apoio do governo federal. É hora de enfrentamento, hora do apoio, essa parceria da União, ela é fundamental com os estados. Eu acho que o presidente tem que estar no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas. E então a política pública é nacional. O que eu pedi ao ministro Tcherno Moraes foi uma divisão especial da Força Nacional, que é uma elite da Força Nacional, para casas extremas, como é o caso do Rio Grande do Norte. Eu pedi o avião para buscar esses presos e pedi uma colaboração técnica. Desde sexta-feira, quando começou essa rebelião, que eu fiquei no diário permanente com o ministro Tcherno Moraes, ele foi bastante solidário, depois estarei com o presidente Temer no domingo de manhã, ele disse que estava à disposição, me convidou para a Via Brasília para participar da reunião amanhã e disse que o governo federal vai colaborar com o Rio Grande do Norte. Eu sou testemunha da boa vontade aqui do governo federal e do meu estado. E segurança pública foi também o tema de uma reunião do presidente Michel Temer com a equipe de governo. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Sálvia traz mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. A reunião aqui no Palácio do Planalto foi coordenada pelo presidente Michel Temer, contou com a presença de cinco ministros de Estado, além de órgãos do governo federal ligados à inteligência e à segurança pública. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, anunciou quatro ações que foram determinadas pelo presidente Michel Temer durante esta reunião. Uma delas é aprimorar a interlocução entre esses diferentes órgãos e estruturas de inteligência e segurança pública no contexto do governo federal, bem como com os governos estaduais, como ocorreu durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano passado. Mas a principal iniciativa é o emprego das Forças Armadas para inspeções nas penitenciárias estaduais no país. Sobre o assunto, vamos ouvir agora um trecho do pronunciamento do porta-voz Alexandre Parola. Haverá intensa troca de informações no combate integrado à ação de grupos criminosos que atuem no país. Também se determinou comunicação ainda mais próxima com os setores de inteligência dos Estados para dar maior eficiência, foco e resultados concretos no combate ao crime organizado. Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Essa operação fiz a restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros. Mas para essa cooperação, esse emprego das Forças Armadas ocorrerem nas penitenciárias estaduais, os governadores terão de formalizar um pedido, concordar com a presença das Forças Armadas e entender que são elas a cargo do Ministério da Defesa que vão realizar esse trabalho de inspeção nas penitenciárias brasileiras. Além dessas duas iniciativas e de essa que é inédita, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, também anunciou a criação de uma comissão que vai estudar a reforma do sistema prisional, do sistema penitenciário brasileiro, com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário e também de um comitê de integração e cooperação que será formado pelos Ministérios da Justiça, Gabinete de Segurança Institucional e Defesa. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paulo, pelas informações. E em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente Temer afirmou que a prioridade do governo é fazer o país retomar a geração de emprego. Temer também citou os números recentes da economia. Há tempos atrás, pouco antes do meu governo, a inflação no Brasil era prevista para 2016 em 10,7, 10,70. E nós alcançamos o final do ano dentro da meta, ou seja, com 6,29. O teto da meta era 6,5, 6,50. Por outro lado, os uros estão caindo no Brasil. Primeiro 0,50, agora 0,75, exatamente e precisamente em função da queda da inflação. Nós pensamos que a partir do segundo semestre, ou meados do segundo semestre, o desemprego já comece a diminuir e o crescimento venha de uma vez. Se ao cabo de dois anos o Brasil estiver nos trilhos, nos trilhos significa nos trilhos econômicos, nos trilhos éticos, nos trilhos morais. O próximo governo que vier vai encontrar um país arrumado para fazê-lo crescer cada vez mais. E foi liberado hoje pelo Ministério do Trabalho o lote de pagamento do seguro-desemprego já com reajuste. A maior parcela paga ao trabalhador subiu de R$ 1.542 para R$ 1.643, ou seja, um aumento de R$ 101. Já a menor parcela não pode ser inferior ao mínimo de R$ 937. A correção dos valores pagos é válida para todos os trabalhadores demitidos sem justa causa, pescadores artesanais em período do defeso, trabalhadores resgatados em condições semelhantes à escravidão e também profissionais com contratos de trabalho suspensos. Os benefícios vão ser liberados pela Caixa Econômica Federal de acordo com o número final do PIS. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto